É importante livrar. É a primeira vez que alguém, exercendo o cargo de presidente, perde as eleições no primeiro turno. E vai perder muito mais feio no segundo, porque a nossa distância vai aumentar muito. Aliás, se a minha memória não for curta, eu não costumo ter menos de 60% no segundo turno. Então, nós estamos esperando alargar a nossa margem de voto, nós vamos conversar mais com o povo, nós vamos voltar a percorrer o Brasil. Todos os estados que tiver segundo turno e alguns estados que não tiver segundo turno, nós vamos. Porque eu estou convencido que nós vamos alargar a nossa vantagem no Nordeste. Estou convencido que a gente vai alargar a nossa vantagem em Minas Gerais. Eu vou visitar regiões de Minas que eu deveria ter visitado e que eu não pude visitar. Então, um conselho que eu dou para os meus companheiros que fazem parte do comando da nossa campanha. A partir de amanhã, é menos conversa entre nós e mais conversa com o eleitor. A gente não precisa conversar com quem a gente já conhece, com quem a gente sabe que já votou na gente, ou com quem a gente sabe que vai votar. Nós vamos conversar com aqueles que parecem que não gostam da gente, que parecem que não votam na gente, que parecem que não gostam dos nossos partidos. É com esse que nós vamos conversar.